Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sione do canal Mãe Mulher Empreendedora. Se você já me conhece, né? Já é inscrito aqui no canal, seja bem-vindo de novo. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo também. Aproveita e se inscreve no canal, tá bom? Hoje, pessoal, vai ser um vídeo diferente, assim, que o pessoal pediu muito, perguntando se eu faço ovos de Páscoa, se eu faço outras coisas, né, que eu posto aqui no canal que eu vendo. Eu faço, assim, ovos de Páscoa, geralmente eu faço só sob encomenda, não faço a mais, né, principalmente na Páscoa, assim. Às vezes eu acabo deixando alguns, né, simples, porque sempre no dia da Páscoa vem todo mundo correndo atrás, né? Teve um tempão pra fazer sua encomenda e não fez. Este ano eu não fiz muita encomenda, assim, fiz mais encomenda de doces, de barquinhas de brigadeiro, essas coisas. De ovo eu não peguei muita encomenda, não, né? Então, assim, eu vou fazer algumas coisas hoje pra você saber, né, como que faz, como que eu faço. E, na verdade, esses que eu estou fazendo hoje são de lembrancinhas, né, pra me dar de presente aqui nessa Páscoa, pra alguns, né, alguns parentes, alguns parentes que vão vir de fora, né, não vou citar nomes, porque tem muitos parentes que assistem o canal. Então, eu vou dar de presente, né, e pras criancinhas, assim, da família, assim, né, mais a família, assim, do meu marido, que do meu mesmo só tem minha sobrinha, né, a Bruna, que aí eu vou fazer um pra ela também. Começando, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer ovos de Páscoa, com chocolate nobre, ó, esses aqui são ovos de colher, 250 gramas, que bonitinho, esses dois também é pra presente. Uma coisa que também dá pra você fazer aqui, né, na Páscoa, pra você dar pra família, você que tem família grande, pra você economizar, ou, né, vai vender também, eu vou fazer bastante, deixar aqui, separado, são coelhinhos, gente, coelhinhos trufados. Esse aqui a gente faz com chocolate relacionado, chocolate nobre, e recheia ele ou com ganache, chocolate preto, ganache, chocolate branco, brigadeiro, prestígio, com o que você quiser também, ótimo pra você também dar de presente, gente, lembrancinha. E aí vocês vão ver que depois eu vou passar preço a preço pra vocês, né, e uma coisa também que eu sempre faço, toda a Páscoa que eu faço, que o pessoal pede, geralmente eu posto e já o pessoal vem um monte de gente pedindo, são barrinhas de chocolate, geralmente eu uso chocolate fracionado junto com o nobre, né, eu misturo os dois e faço, ou você pode fazer só com fracionado também, um fracionado de boa qualidade, né, eu já falei pra vocês, né, que eu uso o da Kalebalt, que é o Cical, tanto branco, preto, fracionado, também usava muito da Garoto, eu uso, da Garoto e da Nestlé, eu uso, conforme o que tá na promoção, eu uso, eu compro e uso, né, que são os melhores. Então, ó, esse aqui é muito legal, você faz a barrinha, tá vendo, depois fica a barrinha assim, e aí eu escrevo o nome, pessoal, vou mostrar pra vocês passo a passo, escrevo o nome de quem eu vou presentear, coloco no saquinho de celofane, uma fetinha, um lacinho, coisa mais linda, e presenteio, né, então, assim, é muito bacana, né, e aí eu todo ano geralmente faço, às vezes eu dou pra minha sogra, às vezes eu dou pro meu cunhado, quando dá, eu dou pra todo mundo, mas quando tá apertado, aí eu tenho que segurar um pouco. Agora eu tô dando só pros pequenininhos, né, gente, porque os pequenininhos não entendem, né, o que é Páscoa, na verdade, Páscoa é uma data do calendário que fizeram pra consumir chocolate, mas na verdade, a Páscoa mesmo, da Bíblia, é ressurreição de Cristo, né, não tinha nada de doce nisso, né, então, assim, a morte dele, né, foi tudo triste, assim, é a morte e a ressurreição de Cristo, então, assim, é mais uma data, né, que o pessoal faz uma data pra consumismo, mas nós, empreendedores, ganhamos dinheiro nessas datas, né, verdade, então, obrigado pra quem fez essa data também, então, vamos lá, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu trabalho tudo que eu faço, tá? Ó, aqui, gente, sempre eu deixo, eu tenho duas tábuas, essas são de plástico, essa aqui, o corte de chocolate preto, essa aqui, o chocolate branco, aí tem uma faca, né, essas facas aí que eu vou mostrar, corte de chocolate, o melhor quando a gente compra, assim, gente, quando a gente compra já em gotas, que é muito mais fácil, né, pra gente colocar chocolate, meu espaço aqui, gente, é bem pequeno, então, não liga, não, tá, se você mora também em uma casa apertadinha, dá pra você empreender, sim, aí eu tenho, né, as espátulas de silicone, pra você fazer chocolate, os bolos de vidro, aqui nesses potinhos, gente, eu fiz bolos de pote essa semana, tem prestígio, prestígio, né, na verdade, eu fiz ontem, o recheio dura até, né, dez dias, se for trufo, dura até mais, né, e brigadeiro, que eu vou rechear os ovos de colher, esses sabores do ovo de colher, então, é isso, aqui tem chocolate fracionado, chocolate fracionado branco, chocolate meio amargo, esse daqui é o fracionado meio amargo, e ó, o leite, ó, o grande, esse daqui é o nobre, tá, gente, meio amargo, e esse grandão aqui, é ó, o leite, então, tudo isso que a gente usa, e as forminhas, deixa eu tirar as forminhas daqui, senão não vai dar pra vocês verem certinho, gente, meu espaço é muito pequeno aqui, então, a gente vai se virando, então, pessoal, voltei, fui levar a faca, porque caiu, ó, esse aqui é o chocolate ao leite, né, gold, cical gold, da Calibaldi, eu cortei, né, ele vem quadradinho assim, cada quadradinho desse, pessoal, é 200 gramas, porque ele é de 2,10 kg, 2,100 kg, 5, 6, 7, 8, é, porque aqui tem um quilo, e aqui tem outro quilo, e aí eu corto ele assim, você corta ele quadrado, depois a gente só vai picando, e colocando dentro do bol, de vidro, esse daqui, a gente vai fazer a casquinha, de chocolate, né, do ovo de colher, você que tá começando agora, né, empreender, eu sempre, assim, cada cidade, cada lugar, né, é uma marca de chocolate diferente, que a gente usa, tem que tentar usar, assim, a melhor que você puder, mas, né, que dê pra fazer produto, e não fica muito caro, nem pra você, nem pro cliente, aqui eu pesquiso muito, assim, aqui em Campinas, São Paulo, tem muita loja de, né, de varejo, de atacada de chocolate, de embalagem, então assim, dá pra pesquisar bastante, claro que você tem que ter também, né, conseguir, se locomover é fácil, porque dependendo do lugar, se você sai pra um lugar longe, pra comprar mais barato, você vai gastar com ônibus, combustível, aí não compensa, né, então você tem que pôr tudo isso na ponta do lápis, ó, colocou aqui, vai pro micro-ondas, de um em um minuto, em potência média, gente, 50%, a potência tem que estar média, pra não queimar nosso chocolate nobre. Pessoal, voltei, ó, tá quase totalmente derretido, né, 200 ml de chocolate, como que eu dou choque térmico? Água gelada, num bolzinho, coloca, esse dentro desse, se a sua coloca, toma cuidado, pra não, pôr muita água, e vazar, na hora que você coloca, e aí, a gente dá o choque térmico, como tá, né, colocando assim, o chocolate, com a tentura mesmo dele, gente, vai derreter, tá? E aí, você vai mexendo, assim, segura assim, porque a água gelada dá o choque térmico, você pode dar o choque térmico em pedra, mas eu acho que faz muita sujeira, e assim, muito trabalho, você tem que usar ele rápido, porque dependendo da pedra, é, ele endurece muito rápido, gente, e a água gelada, assim, sempre fiz assim, meus, os meus chocolates, né, tanto pra trufa, quanto pra, fogo de páscoa, dar choque térmico, foi assim que eu aprendi, né, com 10 anos de idade, que minha mãe fazia, né, então, assim, sempre a gente aprende desse jeito, e eu faço assim, até hoje, sempre deu certo, ó, aí você mexe, aí, se você não tem termômetro, gente, geralmente a temperatura tem que entrar entre, né, 28 a 29 graus, né, que é o ponto ideal de chocolate, mas foi isso que eu aprendi no cursinho, se você não tem, você tem que, você pega o chocolate, passa assim na colher, ou você testa, ou aqui na mão, ou no lábio, assim, coloca no lábio, se tiver aquela sensação de colher gelada, sabe, na boca, aí você, aí é porque, tá no ponto ideal pra você, fazer suas castrites, coloca aqui, a batata, eu usei, e o último, gente, é batata, tá, fazendo esse teste, não tem erro, eu trabalho com chocolate faz um bom tempo, assim, mesmo quando criança, desde os 10 anos, a gente sempre aprendeu, ajudava a mãe, a tia, e foi indo, ó, ele já tá no ponto, do chocolate, aí, você pode tirar daqui, né, do bolzinho com água gelada, eu demotei, porque como, tava o bol quente, e a água gelada, aí a água ficou, estabilizada também, ó, aí eu venho com outra colher, deixa eu raspar aqui, e não se perder, nada de chocolate, e a gente já pegou na forma, né, limpinha, vem com a colher, essa é a colher de sobremesa, gente, eu gosto de trabalhar com a mulher pequena, não sei porquê, mas eu prefiro, aí vai de você, aí você vai passando, assim, com a colher, no ovo, e depois ele vai escorrendo, então vai ficar grosso, do mesmo jeito, eu faço diferente, tem aquela forma também, que você coloca a forminha, depois o silicone, essa é muito fácil, você faz, mas ela é mais cara, então, você que tá começando agora, às vezes você não vai ter condição, de comprar uma daquela, aí você vai comprar essas assim, que você vai pagar 85 centavos, numa daquelas, você vai pagar mais de 6 reais, se é uma quantidade grande, de ovo, então, assim, o trabalho que você vai ter de lavar, cada vez que você fizer, não vai compensar tanto, né, e o preço que você vai cobrar seus ovos também, aí, sempre eu dou, vou, né, deslizando o chocolate assim, assim, e deixo escorrer, feito escorrer, só passa a espátula, só pra tirar o excesso, pra também não ficar aquela coisa melecada, e vai pra geladeira, tá vendo? Vai pra geladeira, né, pra gelar, depois a gente volta com uma segunda camada, quanto isso, gente, o que que eu vou fazer? Vou deixar esse chocolate novo separado, e a gente vai utilizar agora, o colchonado, pra fazer as casquinhas do, do coelhinho, né, e as barinhas, pra gente colocar o nó, ó, esse chocolate pra ser nada, que eu estou utilizando, é o blend, que é meio amargo com ao leite, um tanto assim, e eu sempre coloco, gente, ou você pode colocar um pouco do meio amargo aqui dentro, ou você também pode colocar, é, chocolate ao leite, como é pra criança, gente, que vai ficar mais doce, então eu vou colocar um pouco de chocolate ao leite, nessa mistura, eu sempre coloco, tanto nas casquinhas das trufas, os docinhos, chocolate nobre, e chocolate fracionado, fracionado é bom, essa marca da Cical, é excelente, gente, eu nunca trabalhei com uma marca tão boa, poderiam ir patrocinar, ia gostar muito, mandar umas caixas de chocolate aqui pra casa, então, foi isso que eu divulgo, né, mas, propaganda gratuita, né, eu coloco geralmente, umas 50 gramas, não precisa pesar, tá, pessoal, eu coloco assim, como eu trabalho faz tempo, assim, vai no olhômetro, assim, do, do tamanho, que ele tem 200 gramas, metade vai ser 100, metade dessa metade vai ser 50 gramas, então, fracionado, né, mais nobre, de 1 em 1 minuto no microondas também, voltamos, pessoal, ó, fracionado eu já derreti, né, de 1 em 1 minuto, potência 50%, potência média, lembrando que fracionado você não precisa dar choque térmico, só utiliza ele, tem a nossa outra colher, forminha do coelhinho, essas formas você encontra em qualquer lugar de confeitaria, geralmente você vai colocar umas duas colheres de sobremesa, eu sempre, espalho sempre com a colher, gente, porque aí pega todos os cantinhos, pra não ficar aquela coisa mal feita, já coloco no outro, já coloco no outro, só pra dar o acabamento, eu não deixo muito fininho, gente, porque, às vezes, por na hora de desenformar, não sei, você pode ir sem querer quebrar, eu prefiro uma cavadinha, eu prefiro uma casquinha mais grossa, tanto da trufa, quanto das mini trufas, a gente vê que tem chocolate, né, porque senão, às vezes, muita gente vai falar, mas comi uma trufa que não tinha nada de chocolate, só tinha praticamente o recheio, tem uns que já preferem mais recheio do que chocolate, né, e vai entender, aí eu sempre dou uma limpadinha já nas beiradinhas, assim, a espátula, aí agora vai também pra geladeira, lindo, que bonitinho, vai pra geladeira pra resfriar, ó, botei aqui já com o meu ovo, já vou vim com a segunda camada do chocolate nobre, enquanto eu faço um, já vou fazer um outro, pra vocês verem como que é rápido, aí já vem com mais, né, mais ou menos duas colheres, né, de sobremesa, passando assim, um pouquinho, vinho, 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 aqui passa muito, vinho, gente, às vezes eu tô ruim de gravar vídeo, ó, passei, duas camadas, tá vendo, agora ele vai ficar na geladeira até ele soltar, ficar branquinho aqui, agora a gente vem com o nosso fracionado de novo, e só encher nossas barrinhas de chocolate para, né, escrever o nome, então você vem com uma colher, espalha, preenche certinho, tá pessoal, todos os cantinhos, para ficar bem lindinha, e aí, a impressa aqui, geralmente cada tabletinho desses tem mais ou menos 50 gramas, com mais ou menos informado na, nessa forminha aqui, né, eu vou fazer três, que acho que vai dar certinho os nomes, aliás, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis crianças, pelo menos para não passar em branco, né gente, não dá para dar o caro para todo mundo, mas pelo menos, né, para não passar em branco, a gente faz um agrado, eu sei que muitas vezes os pais não tem condição, né, então, por mim, eu daria para todas as crianças, né, dos bairros aqui, arredor, que são carentes, né, mas, infelizmente, não dá para dar para todo mundo, então, a gente faz o pote, aí, dá sempre umas batidinhas assim, ó, para sair as bolinhas de ar que fica, tá, minha sobrinha mesmo, pessoal, só gosta de chicote em barra, ela não gosta de, tipo assim, chicote recheado, bolo, príncipe, nossa, para comer bolo, não, mas se a dela, só toma cobertura, então, ela só gosta de, chocolate mesmo, assim, então, e criança, geralmente, gosta mais assim, adulto que gosta mais de recheio, essas coisas, sabe, aí, empolco, e aí, dá umas batidinhas, e aí, passa sempre a espátula, gente, para já tirar todos os excessos, não sei se dá para vocês verem, acho que a câmera ficou um pouco longe, não é bem uma aula, né, pessoal, é mais assim, o que eu faço, né, mostrando um pouco do que eu faço, e tem dado certo para vocês, ideias, né, para vocês nessa páscoa, e a páscoa já é domingo, né, gente, hoje já é quarta-feira, então, bem complicado, ó, dá umas batidinhas assim, você pode ver que sai um monte de bolinha, são as bolinhas de ar, feito isso, vai para a geladeira, e até soltar, voltei com o coelhinho, segunda camada, já, você vai pegar agora, uma, né, espatulazinha, essas de manteiga, geralmente eu faço isso, e eu vou passando nas beiradinhas, que é onde geralmente fica mais fino, porque o meio, como ele fica assim, na geladeira, então já desce bastante, né, para o, para baixo, né, para o meio dele, no chocolate, e as beiradinhas, eles ficam meio clarinhas, se você for ver assim, às vezes você fica vendo que está bem, meio transparente, aí você vai e coloca outra camadinha de chocolate, principalmente nessas orelhas, nesse coelho, gente, às vezes quebra, dá uma raiva para a gente, quando está tudo contadinho, acontece isso, aí você vai começar tudo de novo, mas é assim, né, gente, vida de doceira, confeiteira, é viver no meio do doce, muita louça para lavar, mas é gostoso e gratificante, porque às vezes eu amo o que eu faço, né, você sair, vender seus doces, pessoal, ah, eu gostei, muito bom, encomendar as coisas, sabe, elogiar, porque fica muito bom, aí um contato vai passando com o outro, e assim você vai ganhando mais clientes, legal, a receita do meu brigadeiro, e do meu beijinho, gente, já tem no canal, tá, por isso que eu nem postei aqui para vocês, porque já tem várias receitas de brigadeiro, tem brigadeiro gourmet, brigadeiro normal, aí você pode ir com a própria espada, gente, tirando as bordinhas, aí você passa bem dentro, tá vendo, está quase soltando já, e a gente vai para a geladeira de novo, depois a gente só vem recheando e fechando, retomando, pessoal, vamos rechear os nossos colhinhos, eu optei por rechear de brigadeiro, que é um sabor que sai mais rápido, a gracinha, a gente está usando essas aqui, são as criativas, essa é de 500 ml, da Tapor, também que a consultoria está coerta, porque é engraçado, então você vai pegar uma colher de brigadeiro, você coloca e espalha, gente, porque você tem que espalhar, depende da consistência do brigadeiro, você pode pôr com um saco de confeitar, mas eu acho que é muito trabalho, pôr no saco de confeitar, e depois colocar aqui, né, a gente já pode colocar na colher, o resultado é o mesmo, né, vai geralmente cada coelhinho, de duas ou três colheres de brigadeiro, depende do seu brigadeiro, esse aqui, gente, é brigadeiro caseiro, eu mesmo fiz, todos os nossos recheios de trufa, docinho, mini trufa, é feito caseiramente, tipo assim, no fogo mesmo, não faz nada, eu compro industrial, porque eu não gosto, a validade eu sei que é menos, né, mas, se for ver, pessoal, compensa, eu, fazer, comprar coisa industrializada, eu adoro a mais, mas, como eu faço, já vendo, então, eu prefiro trabalhar com os meus recheios, com o meu toque, com o meu sabor, e ter resultados mais incríveis, do que fazer o que todo mundo faz, né, comprar, tem gente que faz trufa, faz tudo, comprado, recheio, comprado, eu acho que não fica legal, não compensa, não tem sua marca, não do seu produto, então, pessoal, você vem, coloca, a validade ficou bem consistente, tem que ser assim, se ficar muito mole, aí na hora que você coloca o chocolate por cima, para cobrir, ele sai tudo pelos lados, se quiser colocar com uma espatulazinha também, é uma mão na roda, como dizem por aí, tá vendo, espalhou, agora você só vem, e cobre com chocolate, o preço desse coelhinho, pessoal, eu já vou falar para vocês, tá, eu vendo, a cinco reais, aí se a pessoa pede, em grande, em grande quantidade, desculpa, às vezes eu falava um pouco para falar, aí eu faço um preço mais acessível, né, aí a gente faz a quatro, geralmente eu faço assim, acima de dez unidades, eu já dou uns contos, sabe, coelhinhos, que gracinha, e aí eu vou colocar, nesses saquinhos aqui, tanto os coelhinhos, quanto as barrinhas, as barrinhas, eu fiz algumas, vou mostrar para vocês também, as barrinhas ficam assim, tá vendo, você escreve o nome, você pode colocar um desenhinho, e você coloca no saquinho, põe uma fitinha, né, de setinho bonitinha, ou, né, aquelas fitilhas, e dá de presente, gente, é uma ótima lembrancinha, então, o custo é barato, né, não é muito alto, então, dá para você fazer e vender, né, ou fazer para a família, que nem eu estou fazendo para a família mesmo, mas isso aqui é uma gracinha, e ótimo é uma lembrancinha, né, para não passar em branco, então, foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, no final, eu vou postar as fotos dos docinhos, prontos e embalados, tá bom? pessoal, esse aqui eu recheio com brigadeiro, e esse eu vou rechear com prestígio, de preferência o recheio tem que estar firminho assim, para não ficar muito mole, né, aí eu venho espalhando com uma colher, para ficar lisinho, igual ao brigadeiro, feito isso, esse aqui é de coco, então, a gente vai colocar coco, prestígio, o negócio de ficar bem enfeitadinho, você pode também enfeitar com o bico, né, aí dá um pouco mais de trabalho, e o de granulado, a gente vem colocando, granulado, o ovo de colher, gente, como eu vou entregar já amanhã, então, é sempre eu gosto de fazer um dia, antes ou no dia, que eu for entregar, eu gosto de colocar, para ficar bem bonitinho, tudo delicadinho, aí se caiu algum, gente, você tenta tirar assim, as beiradinhas, e agora eu vou pôr o toque final, então, pessoal, que vocês acharam, esse é do biso, do Arthur, e depois eu falei da biso, é do Arthur, que gracinha, né, aí a gente vem com, a tampinha, sempre eu faço um paninho, antes de pôr a tampinha, que às vezes cai alguma coisinha, mas eu achei que ficou uma graça, gente, aí vem com um acrílico, o que vocês acharam? Lindo, né? Então, fiz um do biso, um da biso, tem os outros preminhos, e os folhinhos também, que é para presente, vou passar tudo aqui, depois finalizar as fotos, para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, um beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau. E aí, E aí